Fala meus queridos amigos! André está próximo de sair do Fluminense? Olha, a possível venda do jogador causou um burburinho aí porque, apesar de alta, poderia ser melhor? Ou não? O que a gente acha e que informação é essa que diz que André está próximo de deixar o Flusão? Você vai encontrar aqui no Hora do Flu e já prepara os dedinhos porque eu quero saber sua opinião nos comentários. Nós também vamos falar sobre um jogador que eu, particularmente, gosto muito e que parece que quer voltar para o Brasil. E olha, é bem acessível para o Fluminense. E digo aqui, sempre pedindo o Fluminense e acho que seria uma ótima contratação para a gente para o ano que vem. Então, meu amigo, vem comigo. Tenho certeza que você vai gostar. Alô, torcida! Tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? E aí, como é que você está, rapaz? Espero que você esteja excelente. Já quero deixar aqui, claro, um excelente domingo para todos vocês. Espero que você e sua família esteja excelente, tá? Estejam todos bem, tá bom? Então, vamos lá. O que eu quero falar é um seguinte. Não sei se vocês lembram do Moisés, ex-Fortaleza. Bom, Moisés não está jogando no Brasil. E aonde ele está, Tiagão? Bom, na tela para você, a gente tem o nosso querido aí, Moisés. Moisés está no Cruz Azul do México, jogador de apenas 27 anos, que antes do Cruz Azul estava jogando no Fortaleza. Para quem acompanha o Hora do Flo há bastante tempo, já deve ter visto eu falando. Gente, eu gosto muito desse Moisés, hein? Eu acho que esse Moisés seria uma excelente contratação para o Fluminense. Acho que ele encaixaria no time. Tem uma idade muito boa, tem muito talento. Acabou que ele foi do Fortaleza para o Cruz Azul. Dá para dar uma olhada aqui? Que ele foi negociado 4 milhões de euros, rapaz. Foi isso tudo, diretor? Está aqui no Transformar. Acho que esses valores aqui não são tão verdade, tá? Mas a notícia do meu amigo é o seguinte. Na tela para você, vamos ver aqui. O nosso querido, deixa eu pegar aqui, a informação é do Felipe Barros, grande amigo do Hora do Flo, grande amigo do Thiago aqui. Excelente canal, se inscrevam lá. E ele traz que o atacante Moisés, ex-Fortaleza, que atualmente defende o Cruz Azul do México, está procurando um empréstimo para clubes do Brasil nesta janela de transferência de final de ano, tá? Então, existe o interesse do Moisés e seu staff de voltar para o Brasil. E aqui eu enxergo uma excelente, excelente aposta para o Fluminense. Pensando que para a posição dele, né? A gente está falando do Moisés que ele atua ali como atacante de lado, né? Ele é ponta esquerda. Você tem uma possível saída do John Arias, mas não só isso. Para aquela posição, o Diniz usa muito o Ione Gonzalez e tal. Eu acho que caberia mais um jogador de qualidade no Flusão. E o Moisés eu acharia um excelente nome. Vale destacar que o jogador, né? Já passou em alguns momentos assim bem legais. Teve um momento que o jogador do Fluminense sentiu uma lesão. Ele tinha um contra-ataque, ele viu a lesão do jogador, ele preferiu parar o jogo para atender. Sendo que ali ele fez uma excelente atitude, né? E depois disso, não só eu, vários torcedores do Fluminense enxergaram aí no Moisés um excelente nome, cara. Um nome muito interessante. Não estou nem falando que o Moisés chegaria talvez para ser o titular, para bancar o Keno, para bancar a Diomares. Não, não. Mas é interessante uma contratação pela idade e pelo talento. Então, eu, Thiago, sabendo que Moisés quer voltar para o Brasil, acho que seria interessante ir no Cruz Azul e tentar um empréstimo, tá? Então, acho que todo mundo ficaria feliz. Moisés votando no Brasil, Fluminense com um bom nome aí para o seu elenco. Mas comente, quero saber o que você acha se o Moisés é ou não um bom nome. Vale o destaque, Moisés também atua na lateral direita, tanto na direita quanto na esquerda. Jogador de velocidade, corre bastante e é um jogador muito solidário, assim. Um jogador que se entrega, tem um bom passe. Eu gosto, cara. Eu gosto muito do Moisés. Acho que seria ótimo, tá? E sabe o que seria ótimo também? A sua inscrição no canal Hora do Flu. Isso aqui seria maravilhoso, tá? Então, te convido, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui. Ative o sininho e tricolor para todas as notificações, para você ser notificado quando lançarmos vídeos novos aqui no canal. Muito bom esse recurso para você sempre ficar por dentro aqui do Hora do Flu. E, claro, arrebenta nesse like aí, meu amigo. Vamos bater recorde de like. E, claro, comente também sobre a situação do Moisés. Vale o destaque, agora pensando na Hora do Flu, que o Hora do Flu já está com quase 66 mil inscritos. Faltam apenas 79 inscritos. Foi a última vez que eu ouvi. Então, cara, vamos bater logo. 67 mil. Daqui a pouco chegando a 70 mil. Hora do Flu crescendo muito. Agradeço a todos pela confiança aqui no nosso trabalho. Só para deixar claro, não estou falando que tem nada de Fluminense e Moisés, não. Não estou falando isso, não. Eu só estou trazendo uma sugestão de um bom nome, bem acessível para o Fluminense se reforçar para o ano de 2024. Agora, vamos lá. Gente, a gente sabe que a situação do André meio que está definida no sentido de depois desse ano, em 2024, André deixará o Fluminense. Aqui não tem ninguém? Ninguém, ninguém. Isso é claro, já é assumidamente falado. André não fica. André vai ser vendido. Agora, a expectativa do torcedor é que o André seja a maior venda da história do Fluminense. Isso não é tão difícil, vamos ser sinceros. Mas alguns valores já foram especulados. 160 mil, 180 milhões. Oi, mil não. Então, 160 milhões, 180 milhões, 210 milhões. Então, esses valores já foram ali trazidos em algum momento sobre o André. Ontem, segundo o meu amigo Jorge Nicola, ele traz uma informação muito importante. Que o Fulham, Fulham da Inglaterra, saiu na frente e pode fechar com o André nos próximos dias. E aqui começam as discussões. Será que é uma boa? Será que não? O que pode acontecer? É o seguinte. Segundo o Jorge Nicola, o André gostou do projeto que foi apresentado pelo Fulham, né? E indicou ali que poderá aceitar a proposta do time inglês, do clube inglês. Essa proposta não tem um valor definido. É isso. Mas ela gira em torno de 163 milhões de reais, tá? Cerca ali de 30 milhões de euros. É a melhor, a maior venda da história do Fluminense. De longe, de longe, de muito longe. 160 milhões de reais, tá? Mas vamos lá. O porquê que eu tô falando é... Porque isso aqui está causando algum rebuliço. O Fluminense tem 100% do André. Logo, esses 160 milhões realmente vão para o bolso do Fluminense. Gente, isso é muito dinheiro. Ainda mais pensando em um jogador como o André, que é um monstro. Mas é volante, né? Então, assim, é difícil os caras pagarem muito, tá? Então, eu vi muita gente falando, não, Diego, tem que ser 200 milhões. Quem me dera, gente? Eu também quero 200 milhões. Eu até acho que dá para pegar. Mas, no caso aqui, eu acredito que essa venda pode ser muito boa se nós olharmos pelo ângulo correto, tá? O Fulham não é um gigante europeu, tá? E atualmente está muito claro isso. Porém, tem um projeto muito bom. Vamos supor que o Fluminense venda o André por 160 milhões. Vamos arredondar. É 163 milhões. Mas vamos arredondar para 160 milhões. Vamos supor que o Fluminense venda por 160 milhões, o André. E mantém... Aí que brinca, né? Mantiver... Se o Fluminense mantiver cerca de 20% do jogador, certamente o André não vai se aposentar no Fulham, gente. O Fulham nada mais é do que um clube para apresentar o grande André para toda a Europa. Então, na minha visão, eu enxergo que essa venda para o Fulham pode ser muito boa. Apesar do valor inicial agora de 160 milhões, eu vou achar um bom valor, mas a gente esperava, sei lá, 180. A gente já estava sonhando com 190, 200, alguma coisa. Então, a gente fala 160, a gente já dá aquela broxada. Não, Tiago, não vale. Mas se a gente pensar num olhar mais profundo de Fluminense não vender os 100%, deixar então 160 milhões, beleza. Então, você vai comprar 80% do André. 20% dele vai ficar para o Fluminense. E o que acontece agora? Acontece que, caso o Fulham vender o André por mais de 200 milhões de reais e muito mais do que isso, o Fluminense vai ter direito a 20% de uma venda futura. Então, soma comigo. 160 milhões agora, mais de 20% da futura venda do André. Porque eu garanto para você que se o André for para o Fulham, não vai ficar muito tempo lá, vai comer a bola. Os caras vão falar, pô, vamos contratar aqui, vamos comprar o André. Aí vem o Manchester City da vida, aí vem o Liverpool da vida, aí vem outro clube gigantesco e compra o André por muito dinheiro. E o Fluminense vai ganhar duas vezes. Então, assim, eu convido você a olhar um pouquinho por esse lado. Por quê? Porque não adianta a gente pegar e vender para o... Exemplo. Vender para o Liverpool os 100% do André por 180 milhões. A gente vai falar, pô, vendemos mais. Mas aí, cara, caso o André seja vendido novamente pelo Liverpool, a gente não ganha nada. Aí vamos supor que o Real Madrid chega para o Liverpool e fala, olha, vamos comprar o André aí, sei lá, por 250 milhões aí de reais. Aí o Fluminense vai falar, pô, legal, vendeu lá muito marcado do que comprou aqui. E a gente não ganha nada com isso. Então, assim, eu convido a você a pensar nesse ângulo. Lembrando que nada disso está definido, tá? É uma informação que traz o Jorge e o Nicola, mas a gente vai aguardar. Porque como o Full Hunter está se aproximando muito, pode acontecer de um outro clube vir e cobrir aí essa proposta. Lembrando que existe, sim, um leilão pelo André e a gente vai aguardar a saída dos próximos episódios. No mais, eu acho que ficou muito claro. Quero saber de você o que você achou disso aí. Mas esse valor já é a maior venda da história do nosso querido Fluminense. Então, vamos aguardar. Muito obrigado pela presença de todos vocês, hein? Olha, muito bom ter você aqui. Deixa eu voltar o recado do Hora do Flu. É importante você se inscrever, apesar de toda hora falar isso. Mas, por favor, se inscreva. Deixa o like também, tá? Por favor, arrebenta nesse like aí. Esmaga esse like. E você que chega até aqui no fim do vídeo. Você é muito importante para o canal Hora do Flu, gente. Não esquece disso. Muita gente já saiu desse vídeo aqui. Sério, muita gente já passou. Você não. Sabe por quê? Porque você é diferente. E eu te agradeço por isso. Pela confiança do nosso trabalho aqui no Hora do Flu para você. Beijo no seu coração. Fiquem todos bem. Saudações, tricolores. Agora somos campeões de libertadores. E assim eu vou ficando por aqui. Bom domingão para todos vocês. Valeu.